Mudando de assunto, a Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, a Decor, deflagrou hoje de manhã a Operação Terra Fraca. A investigação apura o desvio de recursos públicos da Goinfra, antiga Getop, com o envolvimento de empresas privadas, servidores da Getop e também do núcleo político e financeiro, que gerenciava os contratos da agência, garantindo tanto os pagamentos quanto a operacionalização da lavagem de dinheiro. Foram 12 mandados de busca cumpridos. São investigadas sete pessoas físicas e sete pessoas jurídicas. Os mandados foram cumpridos contra dez alvos aqui em Goiás e dois no Tocantins. Durante as buscas em um apartamento, a Decor apreendeu 135 mil reais em um envelope escondido em uma planta. Em outro envelope, havia ali mais de 3.800 dólares. Inscreva-se no Tocantins.